Música Fala, Paixão, por causa do jogo, tudo bem com vocês? Eu sou o Nailton Bastos e você está no canal Nailton Bastos. Hoje é domingo, 13 de agosto de 2023, que causa do jogo se encontra com muitos turistas. Então vem comigo, vem com esta praça hoje. Pessoal, e aqui está a turma, vendedor de óculos topado aí, nosso amigo Luiz aí. O Willis Andrade, o rei de óculos. É Nailton, vou lhe apresentar isso aqui, velho. Certo Ranks. É isso aí. Certo Ranks. E o Prod aqui também. A turma aí, vendedor de óculos aí, ó. Valeu, agradeço. Meu filho, obrigado. Deus abençoe. Pessoal, está sendo um patrocinador aqui do canal Nailton Bastos aí. Todo domingo, sempre tive presenteado com óculos aí. Então vocês vindo na causa do jogo, ajudem que ajuda a gente. Valeu. Luiz Andrade e Isaac. Luiz Andrade e Isaac, a turma aí, o rei de óculos aí. Sempre tem dado aquele patrocínio pra mim, então vocês também vêm recompensado aí. A turma vindo aqui, o inscrito vindo aqui. Zé Luiz, eu vi você aí no canal Nailton Bastos. Tem um desconto? Desconto 100%, galera. Vem lá. Vai lá embaixo o desconto. Obrigadão. Deus abençoe a todos aí. Valeu, obrigadão. Graças. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar passando aqui pela praça, vou estar passando pelo artesanato e também vou estar passando pelo parque das águas aí, pelas piscinas. Valeu? Então vem comigo ver como é que está esse vídeo hoje aí que está bacana. Essa aí, pessoal. Calda do Jô, um dos destinos turísticos mais procurados da Bahia. O movimento hoje aqui está intenso. Oi. O movimento hoje aqui está intenso. Muitos turistas na cidade, pessoal. E se você não conhece esse paraíso que fica aqui no interior da Bahia, precisa vir conhecer. O convite está feito. É como se controla a cidade aí. Pessoal, eu controlei no vídeo. Vou trazer o comercial aqui da minha empresa e já volto com o vídeo da praça e causa do jogo. E dessa vez estamos aqui em Tucano, Bahia, instalando energia solar nesta residência aqui. Vamos dar início aqui. A instalação das strings. Essa aí, aqui estamos dando início aqui ao trabalho. Esse aí, trabalho já finalizado. E é isso aí. Se você está querendo colocar energia solar em sua residência, me chame através do zap que está na sua tela, que nós financiamos em até 72 vezes. Valeu. Um abraço. Terra da Água Termal. Você já conhece a cidade aí, Caldas do Jorro, Bahia? Alguém que está assistindo aí conhece a cidade, Caldas do Jorro, Bahia? Terra da Água Termal. Um dos destinos turísticos mais procurados em toda a Bahia. Essa cidade aqui, olha. Olha para isso aí. Água Termal. Terra da Água Quenta aí. Olha os turistas aí. Os turistas na cidade, olha como se encontra aí. E aqui tem um inscrito do canal, conhecendo agora de que é cidade, amigo. Bom dia. Bom dia de Salvador, Bahia. Peguei as dicas pelo canal. Vim até aqui, gostei muito. Essa questão da água medicinal, para mim, maravilhosa. Já tomei meu banho, tomei meu banho ontem no outro banheiro também, que é bem interessante. Gostei muito. Uma bicha gostosa. E assim, não tenho o que criticar, só tem coisas boas. É isso aí. Falar para o pessoal que respeite aí o meio ambiente, não pise na grama, joga o lixo no lixo. E pedir aí ao seu prefeito, ao nosso governador geral, Jerônimo, para melhorar a estrada, para incentivar o turista. Curtir o que é nosso, o que é da Bahia. Isso que é interessante. Vamos valorizar também essa galera que faz aí a comunicação que as grandes mídias não mostram. Obrigado. Todas as dicas foram maravilhosas. Nailton, muito obrigado. Foi bom te ver aqui. Fiquei feliz em te ver. Bom, Mário. Há quanto tempo que me segue lá no canal já? No canal já te sigo já há mais ou menos uns 23 meses. Três meses, aí a dica valeu até na dica. Olá, vamos lá esse final de semana, aí valeu bastante. E também tem o negócio da energia solar, né? Trabalho com energia solar sustentável, é isso aí. Eu acho que foi bacana. Agradeço muito pelas dicas. Valeu. A noite de sábado aqui foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Tomei um açaí bom. Comi um churrasco maravilhoso. Estou hospedado em um lugar legal. Agora deixei para a última hora. Não achei a hospedagem. Foi difícil realmente. Então tem que se antecipar. Ainda tem uma serestinha que a cantora foi de bar em bar. Só não lembro o nome dela agora. Mas foi maravilhoso. É isso aí. Obrigado por estar bem o jogo, meu amigo. Valeu. Fico feliz por ele. Fico feliz por ele. Valeu. Mais turistas aqui também, ó. Bom dia. De que cidade essa galera? De Agüera. Turma de Agüera. Eu curti Calda do Jorro hoje por quê, amigo? É o melhor estado da Bahia para curtir. Não existe outro lugar melhor do que Calda do Jorro. Não existe não, professor. É isso aí. Água termal, água quente, boa, não toma banho. É boa toda, toda. A água é boa, a cerveja num vasinho gelado. Os camanhãozinhos ali, ó. Não existe coisa melhor não, meu irmão. É isso aí. E a senhora também. É a primeira vez no Jorro? Ah, já conheço a cidade, já. É isso aí. Pessoal, obrigado pela atenção. Curta bem o Jorro. É isso aí, pessoal. Desde já é um feliz dia que vai para todos os pais. E Calda do Jorro se encontra assim, ó. Muito turista. Camela. Tem ovo. Tem milho. Tem... É de que cidade, amigo? O cara de fora. O cara de fora é essa divizinha aqui, mas não perde um banho aqui, né? É, de essa aqui é o dia dos pais. Valeu. A turma de feira aqui é o Santana Bahia. Eu curti o Jorro. O Jorro é gostoso demais. Sempre bem-vindo por ti aqui, né? Obrigado. E o que fez você vir tomar banho hoje aqui nas águas? Ah, o dia é gostoso demais. Todo ano eu venho. É isso aí. Feliz dia do Pai. Curta bem o Jorro. A galera aí curtindo. É isso aí. Pessoal, já conheço a cidade? Ainda não? Não precisa vir conhecer. Vem gente de todo mundo e todo o Brasil. Aqui estamos aqui com a nossa amiga Dona Lourdes aí, ó. Já tem até casa aqui no Jorro, né, Lourdes? Vem passear e acabou ficando aqui, foi? Aqui. Vou mandar esse vídeo para minha família ver. O seu netinho, qual o nome dele? É filho mafiado. Lucas. Ô, Lucas aí, aquele abraço. Alô, Lucas de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, João Pessoa, Lucas de João Pessoa, meu seguidor do canal aí, ó. Estou aqui com Dona Lúcia aí, com o fim de Calda do Jorro. Venha você também com o selo. Ele e o dinheiro não o encontraram. Vamos ver, valeu. E aí, beleza, amigo? E aí, pessoal, pois essa é a cidade, o turismo tem aumentado. Vocês estão vendo as imagens aí no terminal turístico aí, ó. Olha o tanto de ônibus que Calda do Jorro está atraindo aí, ó. E se você não conhece, precisa vir conhecer essa cidade maravilhosa, que é muito visitada por causa das suas águas termais, por causa das suas águas quentes, 48 graus. Pessoal, estou chegando aqui agora no centro comercial do artesanato de Calda do Jorro, Bahia. Então, vindo em Calda do Jorro, é necessário você também visitar o centro de artesanato. É só ir lá na piscina também, viu? Dar uma passadinha lá na piscina. Essa é a cidade de Calda do Jorro, Bahia. E aí, qual a sua desculpa de não vir conhecer Calda do Jorro? Tudo bem? Qual a desculpa de não vir conhecer mais um destino turístico aqui da cidade de Calda do Jorro, Bahia? A cidade sempre bem visitada, cidade que tem águas termais, única no mundo, viu, pessoal? Ah, é uma cidade de 20, tem água quente também. Tem água quente, mas não é termal, igual a do Jorro, não é água mineral. A do Jorro é própria para o uso, para o consumo. Então, vem conhecer Calda do Jorro, cidade única no Brasil e no mundo. É linda, linda, beleza. Tudo bem, senhora? Tudo bem. É isso aí. Posso filmar, senhora? Oi, pode. Seu senhora mesmo. Estamos aqui com a turista aqui, ó. Estamos aqui com a turista de Amargosa, Bahia. Primeira vez do Calda do Jorro? É, primeira vez. E o que está achando do Jorro aí, hein? Uma beleza. Vou estar passando agora aqui pela piscina, então vem comigo. A tão cobrada a piscina. Aqui, pessoal, estamos com a nossa GCM aí, ó. Com o nosso Espetor Souza fazendo aquele patrulhamento para dar mais segurança à cidade de Calda do Jorro. Todos os turistas aí, Espetor Souza. Calda do Jorro hoje se encontra com muito movimento, com muitos turistas. Nós hoje recebemos um público realmente excelente e a tendência é que nos próximos finais de semana nós tenhamos a nossa casa lotada. E queremos dizer a toda a população, do nosso estado, de toda a região que Calda do Jorro está realmente com uma estrutura para receber o turista, a Guarda Municipal, a Polícia Militar. Nós estamos, por exemplo, fazendo o patrulhamento, fazendo a segurança. E o nosso recado é isso. Calda do Jorro está pronto para receber as famílias de forma excelente. É isso aí, é melhor proteção e bom trabalho para vocês. O parque termal de Calda do Jorro, então vamos lá filmar, ver como é que está isso aqui, ó, em primeira mão. É isso aí, pessoal. Qual a desculpa aí para não vir conhecer Calda do Jorro? A desculpa antes que era a piscina que não estava liberada. Agora já está tudo pronto aí, a piscina voltou a funcionar. Tem salva-vidas aqui também, ó. Estamos aqui com mais turistas na cidade e agora no Parque das Águas, beleza, amigo? Essa é a caravana de que cidade? Ferreira Santana. A Toma de Ferreira Santana, limpeza. Calda do Jorro está virando a cidade do outro, porque todo mundo com entrevista, mora em feira. É verdade, já viu, muito conhecido aqui hoje na cidade. Já, já. Beleza, muito. É isso aí. Com certeza a gente achou a vizinhança toda aqui. Toda aqui. Eu achei, eu achei ela a minha cunhada, eu achei ela. Não veio junto a minha discussão não, foi? Não veio junto não? Não se programou nada. Quando chegou aqui. Oi, quem está correndo a família, a família vai atrás. Não acontece. Com certeza. Sempre tem vida Calda do Jorro, não é isso? Isso. E a cidade, o que fala da cidade aí agora? Achamos ótimo, excelente. A piscina maravilhosa, tudo lindo, tudo maravilhoso. Chegou na noite de sábado? Foi na noite de sábado? Foi, chegamos na noite de sábado. Eu não perco mais, mas dessa piscina. E o divertimento na noite de sábado é muito bom? A noite de sábado, som horrível nos bares. É uma maravilha, tudo tranquilo, tudo favorável, ambiente familiar, tudo que a gente precisa. É isso aí, é um dos destinos turísticos mais procurados na Bahia, Calda do Jorro, não é isso? Com a noite de sábado diferenciada, muito animada, não é isso? Com certeza. É isso aí. E o amigo aí? É marido e mulher? É, pronto. Conseguiu, tentou a viagem escondida e a família veio se encontrar no Jorro, porque o Jorro é a final do oi. Foi, apareceu todo mundo aqui, a gente encontrou todo mundo aqui, foi de Santana Jarreira, todo mundo aqui. Pessoal, e vocês não tem noção a vista daqui, a vista que eles estão aqui. Olha que coisa linda aí, olha pra isso aí. Pessoal, obrigado pela atenção, curta bem o Jorro aí, valeu. Essa galera de que cidade? Turma da Bahia. A turma de Salvador, é a primeira vez na cidade ou sempre tem vindo? Sempre tem vindo. E o que falar dessa cidade, Calda do Jorro? Ótima, maravilhosa, bom do sempre. Qual foi o motivo que veio curtir essa semana aqui? Deixou de curtir essa semana pra vir curtir aqui, qual foi o motivo? A criança aqui pediu pra vir, ó. É isso aí. Eu tô dizendo que Calda do Jorro é um destino turístico muito procurado na Bahia. Com certeza. Por causa dessas águas termais aí, não é isso? Desde que eu falo, tá que tem uma noicinhazinha. É bom. E agora que liberou o banho na piscina, tá uma maravilha. Tá liberando hoje aí, ó. Liberou ontem, tá verdade. Pessoal, obrigado pela atenção, curta bem aí o Jorro. É isso aí, pessoal. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Quero agradecer aí o meu amigo aí, Luiz Andrade, que me patrocinou o vídeo por mais um óculos. Esse óculos aqui foi patrocínio do nosso amigo Luiz Andrade. Vindo em causa do Jorro, compra óculos aí por quem ajuda o canal. Compra óculos aí com o meu amigo Luiz Andrade aí, valeu? Obrigado por ter assistido até aqui. Se não for inscrito, se inscreva. Deixa o like aí, que é importante. Deixa nos comentários aí o que você achou do vídeo, o que você achou da cidade. Que eu também irei responder todos os comentários aí no vídeo, valeu? Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus 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 Legendas por Querida Criança de Deus